A profecia Olá! O tema de hoje é enigmático. Vamos falar sobre a profecia. Hoje nós chegamos no sexto anjo, na verdade é o sexto de Ares, encerramos os anjos de Ares, que fala da visão profética. É um tema enigmático, profundo, místico, e é realmente muito interessante. Nós temos a figura de José na Torá, que é muito forte, que sonhava e com sonhos mudou a sua vida. Tem a figura de Daniel também, depois. Eu tive um grande profeta para o qual dediquei nosso livro da força, que é o livro base de todo esse curso, todas essas aulas. E era um grande profeta. Eu sempre falo para os meus alunos, era incrível o momento de revelação que eu tive com ele. E é uma coisa tão bonita, talvez se perdendo no mundo muito tecnológico, porque a gente não pode perder os grandes profetas e também os profetas que nos habitam. Nós também temos esse dom da profecia. A questão é desenvolvendo. E aí tem os dois aspectos que nós conversamos diariamente. O primeiro é a consciência do tema. Em vida, o que é profecia? Quer dizer, como que meu mestre conseguiu ver 20 anos antes diversas coisas com detalhe que eu faria? Como? Então, assim, está tudo escrito? Está tudo escrito? Cadê o nosso livre-arbítrio? Então, é um tema muito profundo do estudo espiritual. E não há uma resposta clara e exata para ele. A sua pergunta já eleva a gente muito. Mas é claro que há visão profética, sim. Nós sabemos disso. Há visão de alguma linha de coisas que nós viemos desenvolver, precisamos desenvolver. E até o espaço e tempo também são ilusórios. Eles fazem parte de um tipo de ciência. Quando a gente trabalha em física quântica, já fala em outras possibilidades. A teoria das supercortas diz que, e é a mais atual do mundo hoje, ela diz que tem outras possibilidades além do espaço e tempo. E, nesse caso, você poderia acessar o tempo em diferentes lugares através da vibração. É profundo. Seja como for, é muito bacana, é muito bonito saber que a gente pode desenvolver uma coisa tão pura, um dom divino, que nos permite enxergar além para frente e para trás, muitas vezes também. De que forma a gente pode desenvolver essa visão profética dentro de nós e também nos abrirmos para encontrar pessoas na nossa vida que possam trazer esse tipo de coisa, de bênçãos, as três letras trazem sempre a resposta. A primeira letra, não por acaso da direita, é a letra LAMET. Já falamos aqui antes. Olha por cima das estrelas. Essa letra fala sobre isso. Quer dizer, é tudo muito maior. Eu mesmo estudo astrologia há tanto tempo, há mais de 30 anos, quantos mapas, mas mesmo assim, eu digo, tem uma hora que você pode ir além do mapa, esquece o mapa, porque se a gente realmente decide trilhar uma vida com muito significado, a gente acaba desenvolvendo um próprio novo mapa astral. A segunda letra é LAMET, de novo. Olha que interessante. São duas letras LAMET. Reforça essa ideia do olha por cima das estrelas. E é um tema interessante que surge na Torá, quando Abraão, que não poderia ter filho com Sara, acabou tendo, como se tivesse modificado o seu destino. Então essa visão profética é interessante, porque ela não abandona a ideia de poder modificar o destino. É mais profundo ainda. E a terceira letra é a letra REI. É a letra que fala dos cinco níveis de alma. É profundo aqui também. Lembrar que não é só esse corpo físico. É tudo muito maior. Tem o físico, tem o emocional, tem a consciência, tem o coletivo, tem o UNO. Então, quando a gente começa a perceber que tudo é muito maior, a gente entra em contato com o que chamamos de visão profética. Vai aumentando o nosso espectro de compreensão. E sem dúvida, o mais importante quando a gente fala disso é trabalhar o lado direito do cérebro, o lado intuitivo. Fazer meditação, meditar com essas letras depois que nós temos as meditações adequadas. Mas agora vamos fazer um pouco disso já. A gente pode agora respirar, inspirando e expirando pelas narinas, fechando os olhos, colocando os olhos no centro da testa, trazendo os mestres espirituais genuínos que passaram por nosso mundo, deixar um exemplo de vocação, de mensagem do divino. liberta, liberta por completo todos os seus problemas, todas as suas questões materiais, nesse momento que seja. Respira e deixa essa vibração profética, ligada aos grandes mestres, ligada ao divino, ligada à proteção desse anjo. Surgir agora. e um total relaxamento entrega e toma conta de nós. A gente pode abrir os olhos lentamente, preparando para encerrar a cada dia um novo tema, uma nova luz. Muito obrigado pela atenção. Força! A gente pode abrir os olhos lentamente, para 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 a gente pode abrir os olhos lentamente, Obrigado.